E eu pedi o vosso aplauso para Maria de Nazaré. Já não és a minha vida, de ti não tenho ciúme. Olha que a rosa caída, mesmo depois de colhida, continua a ter perfume. Olha que a rosa caída, mesmo depois de colhida, continua a ter perfume. E o julgado que me tortura, passas com outra a teu lado. Eu não caminho às escuras. Tenho a luz das amarguras, a iluminar o meu passado. Eu não caminho às escuras. Tenho a luz das amarguras, a iluminar o meu passado. Já fui a rosa esquecida, que esperava a primavera. Agora tenho outra vida, já não sou a rosa caída. Voltei a ser o que erra. Agora tenho outra vida, já não sou a rosa caída. Voltei a ser o que erra. Muito obrigada, muito boa noite. Para mim é um privilégio de ter sido a propriedade especial dos irmãos Ramos. São três meninos que eu adoro há muitos anos. E é um privilégio também estar novamente aqui na cidade do Porto, porque eu venho cá todas bocas vezes, mas fico bastante contente. Nós também. Obrigada.